Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu li esse livrinho aqui, ó, bem fininho, do Siddhartha, né? E, enfim, é um livro, um romance muito pequenininho, né? Pode ser considerado uma novela, né? Porque é bem curtinho, mas, enfim, pra mim, tamanho não é documento. Às vezes você lê um conto ou um poema curto ou até um romance mais curto, uma novela mais curta. Mas, às vezes, aquilo te dá muito mais do que um livro de 400 e 500 páginas. Sinceramente, essa é a minha opinião, né? Pra mim, o importante é a mensagem, né? O que o autor, o que a história dá pra mim, né? E, realmente, é um livro conciso e que conta a história sobre o autoconhecimento. O Siddhartha, ele é um personagem questionador, é um personagem que saiu de casa e ele nunca quis um guru. Ele nunca quis seguir nada. Ele quer seguir o seu próprio caminho pra se conhecer e pra conhecer o mundo. Então, ele tem várias experiências, né? De diferentes e percebe que o todo, na realidade, ele é diverso e que se complementa, né? Então, é muito interessante porque ele percebe e mostra que o autoconhecimento e também o conhecimento do mundo não se faz só pelos saberes escolar, convencional, ler muito. Não, no conhecimento também vem de observar a natureza, as coisas simples, né? Porque, e essa simplicidade, né? Porque ele pega muita coisa da cultura oriental, né? Da Índia e tal. E é muito interessante porque, geralmente, né? O perfil do intelectual ocidental, né? É que ele toca, ele sabe muito e que ele usa muitas referências bibliográficas pra legitimar o seu discurso. O discurso, ele é mais aceito, legitimado, por quê? Porque ele tem conhecimento de outros autores e tal. E o personagem, o Siddhartha, né? De uma certa maneira, ele mostra também que o conhecimento vem da natureza, né? Do rio. Percebe que o rio também tem muito a dizer, a natureza. Então, é bem interessante, né? Eu sei, talvez se eu tivesse lido esse livro anos atrás, talvez eu não ligaria muito, né? E tal, mas eu tô num momento, né? De descobertas, assim, né? Sobre o meu autoconhecimento, sobre administrar as várias facetas que existem dentro de mim, né? De buscar o meu próprio caminho e não ficar, sabe? Tipo, sendo eterno discípulo de um guru, né? Porque, realmente, cada um sabe de si, né? Cada um tem o seu modo de ver as coisas. É assim, você não pode ficar seguindo uma pessoa. Você pode até apreender os conselhos das pessoas, você pode até ouvir, mas você tem que seguir os seus caminhos. Você não pode ser sombra de ninguém, né? Então, foi isso. Eu achei bem bacana. Então, o romance, ele é de transformação. Como o personagem vai se transformando e ele vai descobrindo o todo, né? Através da diversidade das experiências que ele teve. E ele vai se reconhecer, né? Em outras pessoas. E o que eu achei interessante foi isso. E que é isso mesmo, a vida é uma transformação, uma diversidade.